Sonic, toma Sonic, eu odeio você Sonic, você viu o que você fez com a Amy Rose e você terminou com ela, por que Sonic? Porque eu quero cara, não sou obrigado a ficar com ninguém Claro que ela não é chata, ela é legal É legal porque não é você que convive com ela, e por que você terminou com a Gwen Stacy? Porque ela é chata Sonic Quando a pimenta tá no olho dos outros é refresco né homem aranha Agora quando a pimenta tá no seu nariz, o problema não é de todos né Ah, bota a pimenta no teu nariz Sonic, eu não gosto dessas coisas que você fala Ah, você vai botar pimenta, vou botar pimenta na sua comida, você vai ver o que vai ser comer comida apimentada Sonic, quer saber, eu acho que eu tive uma ideia, a gente pode voltar a fazer as pazes com elas então Ah, pode ser homem aranha, mas só que eu faço com a Gwen e você faz com a Amy Ah, Sonic volta aqui vagabundo Petista Galera, olha só que loucura, parece que o Sonic e o Homem-Aranha estão numa brincadeira super incrível Disputando o que eles vão fazer com a namorada de cada um Vamos ver o que vai falar nessa brincadeira de hoje Faz deixando seu joinha, se inscreve no canal Brick Games, tem 3 vídeos todos os dias Super legais pra vocês se divertirem E bora ver como que essa história vai ter o desfecho Olha só Sonic, essa moça aqui, ela está nos filhos mortais e ainda está comendo hot dog Ah, meu Deus do céu Tô nem acreditando que nego não tá nem aí pra própria saúde, isso me deixa irritado Sonic Toma, toma As pessoas precisam mesmo de um cacete mesmo na cara É, pra prender porque eles são muito violentos Vamos lá Sonic, uhuuu, uau Eu adoro gente as cinco porque eu posso metralhar aqui todo mundo Ai Tá Sonic, olha só Chega aqui e vamos encontrar as meninas, elas devem estar no cabeleireiro, como sempre Todas as meninas são assim É até eu colocando a unha de acrigel Acrigel, fibra né Isso, é no salão que bota isso, é uma coisa muito legal, é divertida É, eu já botei também É, mas eu também já botei, só que fui eu que coloquei, eu era o instrutor Que incrível É, e volta Ah, eu ganhava pouco dinheiro Ah, tá Ai, ai, legal Eu fazia, é, corte de cabelo de cria De cria? Ah, legal Eu fazia luzes Eu era barbeiro, tá ligado? Ah, é, e continua sendo, né Dirige mal pra caramba Não, Sonic Uh, esse carro parece uma lata velha voando Ai Ai, parece a lata de sardinha, parece o caixão da sua avó Chegamos Minha avó mora aqui Ela está probando um café junto com a Granny Emerald Fazendo unha de acrigel Eu não estou conseguindo sair da Land Rover Elas não estão no café Será que elas estão traindo a gente, Sonic? Merda, odeio café quando as mulheres não estão aqui Deixa eu ver aqui Sonic, a gente está atacando muita base, Sonic Tem, 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 tem Ah, é o filho da mãe, não bate em mim, não Calma aí, eu estou procurando salgadinho pra gente comer Eu estou morrendo de fome, Sonic É, sério Nossa, eu também Eu não vejo a hora de chegar no hotel pra poder comer Olha essa linguiçeta Como é que ela é grande E Alex, esse hotdog deve ser muito suculento Aham Ai, ai Eu vou comer um hotdog do Rio Ai, ai No Rio, meu pai está todo molhado, Sonic Ai, seu burro Ai, ai O curuco do Cristo Ah, sim Falando nisso, vamos subir lá em cima? Vamos, vamos agora Enquanto a gente está esperando as meninas A gente vai lá no Cristo Uhul Eba, pessoal Eba, o teu poder de teia Quando você jogou Deu uma teiada em mim E eu vou ser grudado Foi muito bom Sim Uou, chegamos aqui Olha só que incrível, Sonic Que visão linda Será que as meninas vão aparecer aqui? Eu estou sentindo um terremoto Ai, Sonic Aaaaaah Magica Aaaaaah 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 Aime Rose Aaaaaah Que isso Ah, aaaaaah Esse daqui é o magico Esse daqui é o magico Aaaaaah É, ela está nos caindo Escutou esse barulho Qual barulho? O tabu está me quebrado Ah, as garotas o derrubaram com o poder da mente Droga, elas me derrubaram com o poder das mulheres O Homem-Aranha e o Sonic realmente terminaram com elas, porque eles não estavam aguentando mais. Porém, eles conseguiram uma amizade super legal e é isso que importa. Espero que vocês tenham se divertido assistindo essa doideira aqui de hoje. Tamo junto e até a próxima.